As pessoas são muito críticas com relação a um corpo sarado, quando a pessoa está em forma principalmente. Porém, elas não conseguem ter aquele corpo, mas criticam. Vem com o Tio Fera que eu vou analisar o tempo. Ah, antes de mais nada você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Tio Fera E eu vi uma foto dessas do antes e depois. Um jovem estava acima do peso, gordinho, e aí de repente ele deu uma reviravolta e ele ficou totalmente definido, sarado, show de bola. Algumas pessoas elogiaram a atitude do garoto. E saíram, deram força e tal. Algumas criticaram. Teve uma menina inclusive que falou... Ah, eu preferia ele mais gordinho. Quando eu fui olhar as fotos da menina, percebi que ela está acima do peso. Ou seja, ela prefere o cara mais gordinho para justificar a aparência dela. Porque para ela é mais bonito ser gordinho porque ela não consegue ficar com o corpo legal. Porque ela não consegue emagrecer. Não venha com esse papo de... Ah, tem que ser gordinho e ser feliz porque isso não cola. Pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm uma tendência a engordar, essas pessoas que dizem que são felizes ou satisfeitas, geralmente não são. Por que eu digo isso? Porque eu sou personal e eu treino pessoas acima do peso. E todos vêm com a mesma questão. Preciso emagrecer para me sentir melhor. As pessoas não se sentem bonitas. O que eu estou dizendo é que não é feio ser gordinho ou ser gordinha. O que eu estou dizendo é que feio é não se aceitar e fingir que se aceita. Feio é criticar os outros quando não conseguem chegar naquele nível. Cada um tem o seu biotipo. Cada um tem o seu objetivo. Cada um é cada um. Se o cara se sente bem sendo definido, sarado, forte, as pessoas não podem também criticar. Porque da mesma forma que elas querem ser aceitas por estar acima do peso, elas têm que aceitar o outro por não querer estar acima do peso. As pessoas têm que parar de ser hipócritas. E as pessoas têm que parar de ficar agindo como se Ah, porque ser gordo é ser feliz. Eu sou gordo, mas eu sou feliz, eu sou bem resolvido. Não é. Conheci uma menina uma vez que ela estava acima do peso e ela sofria muito por causa disso. Ela tem um ciúme frenético do noivo dela. Ela quase enlouquece dentro da carimia tentando emagrecer. E o pior, ela era chata, porque ela ficava controlando a alimentação de todo mundo ao redor dela. Ela se tornou uma pessoa meio que insuportável por causa dessa questão do peso. Daí você tira. Então, tem também uma pesquisa do Ministério da Saúde que fala que as pessoas obesas têm uma profissão maior a ter depressão. Então, como você explica isso? Você não aceita o outro como ele é? Você também não pode querer que as pessoas te aceitem. Se você não gosta daquele biotipo, você se cala. Porque quando você dá a sua opinião em fotos, ou esse tipo de coisa, você está abrindo um espaço para que as pessoas também venham comentar. E se as pessoas disserem que também não gostam do teu corpo, não gostam do teu biotipo, porque a menina foi maldosa. Ela disse que o cara parecia que era muito magro, era feio. Aí o outro vai lá e comenta, parece que fumou crack. Aí eu pergunto, se esses comentários fossem na sua foto, como você reagiria? A gente tem que fazer com o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Então, pensa aí. Beijo do teu pé. Fui.